É, pessoal, o MGT está de volta. Para conferir tudo que está rolando na nova geração de televisão, é só acessar, só acessar, www, rapidinho, vou voltar, vou voltar, volta, volta que eu engasguei, um, dois, três, valendo. O Fajão! Ainda bem que se avisou, ninguém sabia que estava no ar. Aproveita e avisa também os mano da Reco Reco, porque lá, nem videogame eles estão sabendo jogar. Deus, a gente está no ar, eu não sabia que a gente estava no ar. É feriado, está que nem na tua casa, não está uma lagunça? É primo chegando, tia, avó, papagaio, cachorro. Já estava no ar isso? Já está no ar. Gente, hello, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vai rolar o seguinte. É. Ó, levanta a mão, Gabriel. Ó, vamos lá. Ele tem que defender o chute e eu tenho que fazer o gol. Aqui, ó, eu ia. O que aconteceu? Ixi. Não sabe fazer. Não treinou. Apagou? Apagou. Não, pronto. Voltou. Ó, eu tenho que chutar para os outros jogadores azuis, sou eu, e aí controla o goleiro lá na frente. Vermelho. Ele é o goleiro? É, apagou de novo, né? Apagou. Outra vez. Mas tudo bem, quando chegar no gol, vai ser a grande hora dele. Não vem querer me enganar. Agora ele tem que fazer o gol. Agora ele não está rolando. É, vamos lá. Vamos ficar hoje aqui. Vamos mudar de jogo. Vamos lá. Funcionou? Funcionou. As imagens mostram bem esse fracasso. Então, vamos botar a música? Então, tá. Vamos lá. Vamos lá. Será que vai lá? Vai lá. Vai lá. Tá funcionando? Vamos lá? Ah, essa daí é legal. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Não tá funcionando. A Gil vai ser nosso videogame. É, deixa comigo. Eu e o Luciano vamos jogar. Ele deu uma boa oportunidade de ficar calado. Ai, ai, ai. Bem-vindo a Paraguai. La garantia soy yo. Só no reclama porque quebrou. Só os extraordinários. Que estão confundindo o programa com uma reunião dos Alcálicos Anónimos. Um brinde a cachaça, já que não tem. É isso. Com esses nossos... A pinga, a pinga. Aqui eles realmente acham que cachaça é água. A gente está fazendo uma hora e meia. E não tem nenhuma bebida ao próximo. E sim, não tem nenhuma droga. Nenhuma grana, né? Vocês quiserem que o programa continue. Vai ter que ter algo. Isso aí já é uma loucurazinha dessa pessoa. Pode ser um vinho de quinta categoria. Não, não, não. Sangue de boa. Sangue de boa. Eu vou embora. Tá muito baixo. E a mãe desse retiro. O técnico da Alemanha foi flagrado bebendo vinho. Ai, pelo menos alguém bebe. Hoje já se viu trampar sóbrio, mano. Libera o goró, que vai ser muito mais divertido. O que você faz quando uma repórter quer gravar uma matéria em frente à sua casa? Vanessa Pires, de 18 anos, tentou impedir o nosso trabalho para ficar ao lado do namorado que está preso por tráfico de drogas. Não tô crento, tô com vocês. A imagem diz mais que mil palavras. Desculpa, Larissa, não tem como não rir. A Fabiola Hyper não para da risada aqui. Para, Fabiola. Coitada da repórter. Dá risada a cara dos outros. Tem que explicar pra essa menina que ela é burrinha. Não, não, não. Não a nossa repórter, a menina. Não se complica. Mas agora, o que será feito com essa adolescente? De novo? Não tem como não rir. Depois o povo não sabe porque falta água na quebrada. Mas agora, chegou a hora de eu falar da saudade que eu tava do meu amigo Fernandinho Brocha. O mal-estar dava tão xoxo sem ele. Bom dia. Como anda a sua memória? Mas foi só ali voltar. E a palhaçada, digo, a zoeira, começou novamente. Bom dia, bom dia. O bem-estar lançou o desafio, não é? Mas agora... Eu tô com a bola. É a seleção mais cacheada do futebol brasileiro. Bom dia. Pode mandar, Ricardo. É difícil demais. Não foi assim que a gente combinou. Esse exercício é bom quando você for apanhar alguma coisa no chão, né? Caiu a caneta. Deixa que eu pego. Como? Deixa que eu pego. Opa. Ó, agora... Opa. Eu fui até ali de fundo nessa. O que ele tá fazendo ali com o joelho? Eu acho uma palhaçada. É, Fernandinho! A alegria voltou! Mas as cagadas também! O Fernando, desculpa, ele tava muito bravo que ele tinha acabado de fazer um gol, de se passar do jogo pra 2x1. Fez a falta! É, é. Mas a Mari quebrou o dedinho do pé direito, né? Me desculpe, Mari. Me desculpe. Você tá perdoado. Mas eu não perdoaria de jeito nenhum. Isso é coisa de se fazer na televisão? Fernando Rocha aprontando muitas zoeiras na Globo. Você sabe que eu assisto, né? Porque eu não tenho o que fazer de manhã. Então eu fico vendo essas porcaria. Você é um pouquinho inútil, né? De manhã. De manhã sou contrapartemente inútil. Até eu acordar demora bastante.